No canal Megamente, mais uma revisão aí, segunda parte, capítulo 2, cerimonial. Bom, se você tá procurando um vídeo pra caseira, se pula esse vídeo, esse vídeo não é pra você não, tá? Esse vídeo é o pessoal que está se preparando para a prova do Alfa-Alfa. Capítulo 2, cerimonial, vamos falar de normas e cortesias e respeito. Bom, toda vez que você vir esse nome aqui, Tom, é o titular de OM, tá? Pra facilitar um resumir bem direto ao ponto. O titular de OM, toda vez que partir ou regressar de uma comissão, ele tem que se apresentar a duas pessoas. Bom, a primeira é o Comissup, né? E a segunda é a autoridade que deu instruções. Por exemplo, antes dele suspender, um comandante chamou o comandante da Vila e falou assim, ó. Eu quero que você passe lá na Capitania dos Portos e entregue esse envelope, essa encomenda. Então, quando ele regressar, ele vai lá nessa autoridade e fala assim, olha só, eu entreguei essa encomenda. Isso aí é um exemplo, assim, uma analogia, tá? O que interessa você saber é que ele vai se apresentar ao Comissup, onde ele é diretamente subordinado, e a autoridade que tiver recebido instruções pessoais. A não ser que tenha sido dispensado de fazer. Não, não precisa vir aqui não, tá saco? Apresentação após posse. Bom, se esse comandante acabou de passar, assumiu o comando, é o que assume, né? Assumiu o comando e o seu Comissup não estava lá para empossar, então ele tem a obrigação de se apresentar ao Comissup após a assunção do comando. Auxílio à manobra do navio. Seu navio está atracado ao CAIT. Vem outro navio para atracar, então você tem a obrigação de oferecer pessoal para ajudar nessa manobra de atracação. Embarcação à disposição de almirante. Bom, o almirante velhinho não vai sozinho para a embarcação não, vai ter sempre um oficial para encaminhá-lo até essa embarcação. Esse oficial vai ser escalado, designado somente para isso. Permissão para largar. É muito comum você ver a bordo quando o almirante vai embora, ele entra no carro e fala para o oficial de serviço assim, ó, com licença. O oficial de serviço, ele vai, nessa situação, utilizar-se da expressão está quem manda. Isso já caiu na sua prova algumas vezes. Então, quem está largando, quem está indo embora, não seja na lancha ou na viatura, ele usa a expressão com licença. Ele pede licença, com licença. E ele aguarda receber de volta a expressão está quem manda. Cuidado para não inverter, tá? O almirante fala está quem manda e o oficial de serviço fala com licença. Não é isso não. Embarca, desembarca, embarcação minuto. Aqui cabe lembrar o seguinte, duas situações. O mais antigo embarca por último e aqui leva para o coração o seguinte, ó. O mais antigo só toca a marinha na hora de ir embora. O mais antigo, ele, o interesse do mais antigo é ir embora primeiro. Então, na hora de desembarcar, ele toca a marinha. Ele desce primeiro. Nas outras situações, ele deixa o mais moderno se embrenhar na frente. Almirante titular e o Tom, novamente Tom titular de OM. Almirante ou titular de OM. Bom, se ele vai embarcar em uma viatura, todos levantam e prestam a continência. Afinal de contas, ele é ou é o almirante ou é o titular dessa OM que a embarcação pertence. Agora, se for, por exemplo, o imediato, o Chemaco, o Shopping, chega na embarcação miúda. Aí não. Aí é só o patrão que levanta e presta a continência. Agora, um ponto específico disso daqui. Uma informação importante sobre isso aqui. Sobre essa parte aqui do patrão. Quando for cerimonial a bandeira, a embarcação miúda estiver passando, então, essa vai ser a única situação em que esse camarada aqui vai cagar. Todas as outras situações, o patrão presta a continência. Mas se for cerimonial a bandeira, ele vai cagar por cerimonial. Ele vai ser dispensado. Por quê? Porque se o patrão estiver navegando, tocou cerimonial e largar o timão para prestar a continência, a embarcação miúda pode encalhar, bater, afundar. Então, pela segurança, ele não presta. Os outros prestem, mas ele não. Ainda sobre a questão de embarcar e desembarcar primeiro. Vamos supor que eu sou mais antigo. Eu não quero tocar marinha para descer. Eu estou batendo um papo ali com a vozinha. Eu não quero desembarcar, não. Para terminar as faxinas ali. Então, já estou pagando faxina ali. Então, eu viro para os mais modernos e falo assim, circunstâncias especiais, salta quem pode. Aí, em geral, vai poder descer e eu vou continuar na viatura lá, passando as minhas instruções. Caso aberto. Continuando. Dispensa de continência individual. Aí eu apaguei o rosto do velho aguardo aqui para não, sei lá, não ter empresárias futuras. Então, vamos lá. O que é continência individual? Saudação é um dever isolado quando militar uniformizado é executado. Daí, tanto faz se vier com bibico ou sem bibico, tá? Você presta continência do mesmo jeito. Agora, a quem você presta continência? Aos símbolos, a tropa ou as autoridades. Dispensa de continência. Lembre-se bem, eu estou falando de dispensa. Não é que você não vai cumprir. Ela é devida, só que pode ser dispensada. A sua continência pode ser dispensada nas seguintes situações. Em fã de serviço que não possa ser interrompida, em posto de combate, praticando esporte, sentado à mesa de rancho, remando, dirigindo viatura. Aí eu te pergunto, pode ser dispensado? Você está correndo na alameda, aí passa uma viatura, da viatura sai um almirante. Você continua correndo. Dá licença, almirante, aí continua correndo. Vai ser preso, tá? Vai ser preso. Porque ela pode ser dispensada. Dispensa. Não é que ela não é feita. Ela pode ser dispensada, tá? Remando ou dirigindo viatura, sentado à mesa de rancho, praticando esporte, em posto de combate, em fã de serviço, não possa ser interrompida, tá? Isso aqui pode ser dispensado, mas normalmente ela não é. Olha aqui, bem grandão. Pode ser dispensado. Pode ser dispensado. Normalmente não, tá? Mas as exceções onde ela pode ser dispensada. Agora, quando é que a continência não é executada? Isso aqui é o que a galera gosta de saber, né? Leva-se regulamento dentro do bolso, né? Vamos lá. Quando é que ela não é executada? Ela não vai ser executada quando você tiver de sentinela armada, de fuzil, ou qualquer outra arma que impossibilite a utilização da mão direita. Por quê? Porque você usa a mão direita pra prestar continência. Fazendo parte de tropa armada. Aí, mais na frente, vai falar essa questão aqui, quando for oficial, é um pouco diferenciada. Em posto de continência ou parado. Eu costumo dizer que em posto de continência ou parado, o posto de continência ou posto de parado já é a própria continência. Não precisa você estar prestando mais uma continência. Impossibilidade de movimentar a mão direita. Bom, se você está com a mão direita quebrada, engessada, não tem como prestar continência, né? Isso aí é óbvio. E por último, integrando formatura armada. Integrando formatura... Desculpa, comandada. Por quê? Porque se a formatura for comandada, alguém vai comandar a continência. Mas, esse camarada não vai precisar comandar a continência nas seguintes situações. Quando for em honra-bandeira, em um hino nacional, aí é quando não for cantado, ou quando comandado. Essas situações aqui, o camarada vai cumprir. Ah, eu não entendi. Eu vou explicar pra você. Porque tem pessoal aí que, pô, toda formatura que tem... Pessoal, não presta continência! Não presta assim! Então, vamos lá. Você está formado um paradão, aí chega um almirante. Aí vão tocar a honra de recepção ao almirante. Marca a continência? Não. Ah, então é ressalva. Na hora que o corneteiro tocar em continência lá, que é o apresentar a arma, aí todo mundo vai tocar a continência. Vai prestar a continência. Por quê? Porque ela foi determinada por quem comandou. Não mandaram o corneteiro tocar a honra, e ele não tocou a continência? Apresentar a arma? Então, todo mundo presta a continência, tá? Quando for inacional, você não precisa mandar, não, tá? Você já vai. Tocou inacional, você presta a continência. Quando... Não, correção. Quando for inacional, aqui. Quando for a bandeira, cerimonial a bandeira, a bandeira vence, tá? Cerimonial a bandeira, vence. E também vai ser tocado por corneteiro, apresentar a arma. E aqui, quando inacional. Não, mas se o inacional for cantado, é aquilo, né? Você já tá cantando, já tá prestando a devida honra. E quando determinado. Então, se passou qualquer um, e o mais antigo falou assim, ó, em continência, você vai fazer continência. Ou um corneteiro tocou, toca correspondente, você vai fazer a continência. Agora, continência por oficiais durante a honra de Porta-Ló. Durante as honras de Porta-Ló, todos os oficiais. Eu tô falando de oficiais que fazem continência. Mesmo armado. Lembra que eu falei aqui anteriormente, ó? Atenção, é... Tropa armada. Tem uma especificidade aí quando for oficial. Aqui, ó. Tá lá no Porta-Ló, nas honras de Porta-Ló, tem os oficiais ali formados, eles estão com espada ou não, não interessa. Tocou. Honra de Porta-Ló, eles, mesmo em formatura e armado, prestarão as devidas continências. Mesmo armado ou em formatura. E ainda assim, nas outras circunstâncias, se não for Porta-Ló, em que a espada não for regulamentar. Ah, não tem nada dizendo se com espada presta ou não presta. Então, na dúvida, ele vai prestar sim. Então, por isso que existe essa dúvida frequente aí na hora de formatura, se presta ou não continência. Porque, no caso dos oficiais, é obrigatório. Os oficiais sempre vão prestar continência. Os prazos que ficam na dúvida, né? Posição firme. Se você está no navio, o navio está jogando, tocou sentido, pô, vamos, continência, vamos, posição firme, de respeito, já indica, já que você está cumprindo cerimonial. Caminhando em corredores e escadas. Se você está andando no corredor, o mais antigo é a frente, ou correção. O mais antigo toma a dianteira. Porém, em caso de visitas, quando o anfitrião segue à frente. Por exemplo, o almirante vai visitar o M que você é o comandante. Aí você está, marca o mais antigo e na frente. Só que o almirante não conhece a O.M. Então você, que é o anfitrião, vai à frente nessa situação. E aqui a gente encerra o capítulo 2. Encerra o capítulo 2, próximo vídeo, capítulo 3. Não dorme não, clica no play, já assiste, já tica esse evento logo. Até o próximo vídeo com o capítulo 3, honras de Porta Ló.